Olá pessoal, vamos então para os nossos exercícios de compensação. Lembrem que as áreas mais afetadas nesse momento são as áreas de pescoço e ombro, então nós vamos fazer alguns exercícios bem simples. Esses exercícios podem ser feitos na posição em pé ou sentada sem problema nenhum, ok? O primeiro exercício é a extensão do pescoço compensando o movimento do olhar para o celular, do olhar abaixo da linha do ombro, né? Então, como a gente pode fazer? Solta o braço ao lado do corpo, eleva o queixo sem forçar o exercício, sem forçar a articulação, no ângulo que você conseguir de forma confortável. Respira fundo, solta o ar devagar pela boca e retorna na posição natural. Mantenha essa posição do alongamento em extensão por uns 10 segundos e esse exercício pode ser repetido de 3 a 4 vezes. Outro exercício que relaxa bastante a musculatura é o girar os ombros, então gira e eleva o ombro para trás, sempre acompanhando com a respiração, inspira quando levanta o ombro e solta quando abaixa. A gente pode fazer esse exercício no movimento para trás e retorna o movimento para frente. Sobe bem o braço, respira bem o braço, respira bem e inclina na lateral. e para a outra. Solta o braço de forma devagar e ok. Esses são exercícios bem simples, eles podem ser realizados a cada 2 horas de trabalho e é importante que você sempre acompanhe e tenha cuidado com o seu corpo. Até a próxima!